E aí, você que é 5%, beleza? Hoje eu vou falar sobre como iniciar a sua loja virtual do zero. A gente já sabe que nos últimos tempos os marketplaces e os e-commerce próprios viraram o sonho de muitos lojistas. E se você quer ter a sua loja virtual, mas não sabe por onde começar, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso agora. Eu sou Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em marketplace de toda a América Latina. E já aproveito para pedir para você deixar o seu like aqui, comentar, compartilhar esse vídeo com seus amigos e quem mais você achar que se interessa pelo nosso conteúdo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar sempre ligado nos novos vídeos que a gente vai soltar por aqui. Então vamos lá. Existem algumas vantagens em ter uma loja virtual como o custo menor de investimento, vender a qualquer hora, ter maior visibilidade dos seus produtos e várias outras questões que envolvem gestão, comunicação, publicidade e envio. Vamos partir do princípio que você já sabe quais produtos você vai vender e qual é o seu público, beleza? É legal que você comece com produtos para um público específico e depois você pode ir ampliando os seus nichos. Começar com uma grade menor vai te ajudar a cometer menos erros nesse começo. O primeiro passo é definir o nome da sua empresa e registrar esse domínio. Lembrando que o registro pode ser válido por até 10 anos, mas sempre a gente orienta a contratar ele por um ano e se realmente você quiser continuar com esse domínio, você vai renovando. Geralmente a plataforma que você vai utilizar para contratar, ela vai te mandar uma mensagem alertando da data do conhecimento, então é importante você ficar ligado no e-mail que você cadastrar. Uma dica legal é você ter o domínio com o seu nome, .com e o .com.br. Assim não vai ter risco de ninguém imitar e nem de seus clientes digitarem errado e cair numa outra loja sem ser a sua loja. Depois de regularizado, é só você integrar a loja virtual com o domínio. Cada plataforma da loja virtual tem a sua própria forma de fazer essa integração e linkar o seu domínio com ela. Em seguida é hora de criar a identidade visual, que inclui paletro de cores, o logotipo, e você precisa tirar um tempo para pensar, pesquisar sobre o assunto, para formar uma identidade atrativa e marcante. Ter uma identidade visual passa credibilidade, profissionalismo e confiança para quem vai comprar na sua loja. Então isso é muito importante dentro do teu negócio. Nós chegamos agora na etapa de organizar a loja virtual. Então é preciso focar na experiência do cliente. Tudo deve ser pensado para facilitar o seu consumidor a que ele consiga achar de uma forma mais rápida e fácil o produto. Você pode criar categorias, subcategorias, de acordo com os produtos que você for disponibilizar na sua loja. Depois disso, faça uma boa descrição dos produtos, com texto breve, bem escrito, e adiciona uma ficha técnica com todas as informações que são relevantes. Utilize boas fotos, fotos com qualidade, se for possível. Tenha alguns vídeos curtos também. Quanto mais informação, melhor vai ser para o seu consumidor tomar a decisão. É importante também você deixar um espaço para feedback, avaliações dos seus compradores. Isso vai ajudar o público e, além disso, vai fazer toda a diferença da sua loja para a conversão. Outro ponto é você organizar o meio de pagamento da sua loja. Já que você está começando, é legal você utilizar os meios de pagamento que as pessoas já conhecem e provavelmente já utilizar, como o PagSeguro, Mercado Pago ou o próprio Paypal. Isso vai passar mais confiança na hora de comprar no seu e-commerce. Além dele serem plataformas simples de utilizar e com um bom retorno, elas também vão possibilitar parcelamento sem juros, boleto, TED, Pix. Essa parte é decisiva na hora da compra, principalmente no parcelamento, porque a maioria das pessoas prefere. E se sua loja tiver um tiquete mais alto, isso é mais vital ainda. O próximo passo é pensar no envio dos seus produtos. Essa é uma parte da logística que fica nos bastidores, mas ela é essencial para que a sua empresa funcione. Existem diversas formas de envio, cálculo de frete, e geralmente as plataformas já oferecem o envio pelos correios como padrão. Mas você não precisa se prender a isso. Você pode, por exemplo, ter um contrato com alguma transportadora da sua preferência que você achar mais lucrativo para os dois lados, para você e para o seu cliente. Isso também vai depender da sua demanda e do tipo de produto que você vai vender e da sua estratégia. Ainda sobre o envio de produtos, nós não podemos deixar de falar sobre o controle de estoque. Contratar um programa de RP vai ser muito útil. Não é um investimento caro e ele evita muitos problemas com a atualização do estoque dos seus produtos e quando você vender, você não tem o risco de não ter mais o produto. O RP é um sistema que integra as suas vendas, controla o estoque, controla recursos humanos, a parte financeira, enfim. Ele faz toda a gestão do seu negócio e otimiza o seu tempo. Uma boa sugestão é o RP do Bling. A gente conseguir quatro meses grátis com o nosso cupom, o hashtag UMarketplace, para você utilizar o RP mais utilizado dentro do e-commerce hoje. Outra coisa que toda loja virtual ou física precisa é emitir notas fiscais. Por isso, você precisa ter um certificado digital e nós recomendamos que ele seja o certificado A1. Esse documento é obrigatório para que o seu negócio possa funcionar e nada mais é do que um arquivo eletrônico que garante a autenticidade e proteção das informações trocadas entre você e o seu cliente. O contrato do certificado A1 é feito por um período de um ano. Feito isso, a sua loja vai estar praticamente pronta. O que eu digo praticamente? Historicamente, porque faltam alguns testes e agora é a hora da gente fazer o passo a passo, como se fosse um cliente. Então, minha sugestão, entra, navega pelas categorias, faz login, simula uma compra, testa pagamento, faz pedido, passe pelo mesmo processo que o seu consumidor vai passar. Preste atenção em cada detalhe, ver se não tem nenhum erro ou dificuldade, porque a dificuldade também tira a conversão. Lembrando, tem que ser o mais fácil e intuitivo possível. Por último, divulga a sua loja. Não adianta você seguir todos os espaços anteriores sem esse último passo. A sua loja virtual pode ser incrível em todos os aspectos, como produto, atendimento, identidade visual, mas se ninguém souber que ela existe, não vai adiantar nada. Então, invista em Google Ads, Facebook Ads, perfis em redes sociais e divulgação dessa loja. As pessoas precisam saber que a sua loja existe. Bom, é isso. Essas foram algumas dicas para você começar agora a sua loja virtual. E eu tenho certeza que seguindo esse espaço, a sua loja vai estar pronta para fazer as primeiras vendas logo em breve. Então, coloca aqui para mim nos comentários as suas principais dúvidas sobre esse assunto, que a gente vai conversar e eu vou te ajudar. E se você quer descobrir mais sobre como vender online, ter todo o suporte necessário, clica no link aqui da descrição do vídeo e fale agora com a nossa equipe. Nós trabalhamos com muitas empresas que, como você, querem ter o seu próprio negócio, investir, crescer, ampliar a possibilidade. Então, vem com a gente agora.